Música Em sessão solene na Alerja, foi entregue a medalha Tiradentes ao Grande Templo Israelita e ao presidente do local, Luiz Birma. O Grande Templo é o símbolo mais emblemático da religião judaica e representa a história da comunidade. Com 90 anos completados, o Grande Templo é o maior monumento da comunidade judaica do Rio. Ele fica localizado no centro da cidade e é tombado pelo patrimônio histórico e artístico nacional. Luiz Birma ocupa a presidência da sinagoga e disse do trabalho dedicado à comunidade judaica. O trabalho cultural e religioso e a abertura das portas do templo para toda a comunidade, não só a judaica, mas toda aquela que é simpatizante, que gosta de estudar, que quer conhecer mais, é um propulsor, é um motor para seguir em frente e começa hoje um novo ciclo para a gente, assim como o Ano Novo Judaico, que a gente possa, nesse ano que se inicia, fazer mais projetos, expandir essa cultura, trazer os jovens, trazer os órgãos institucionais do Estado, da cidade, para dentro do templo e compartilhar tudo aquilo que a gente recebeu, como eu disse, deslegado dos nossos pais e avós, nesses 90 anos de existência do templo e que volta agora com toda a força e vigor. Representando o Grande Templo, Rui Schneider, que ocupou por 25 anos a presidência do templo, recebeu a homenagem da alerje dedicada ao local. Ele falou da importância da casa parlamentar reconhecer um espaço dedicado ao judaísmo. Nós temos uma convergência dos propósitos de uma casa de leis com os valores de uma casa de Deus. Então, quando a casa de leis converge e se identifica, através dessa homenagem, com a casa de Deus, eu acho que todos saem engrandecidos. A homenagem é fruto de um projeto aprovado na alerje, elaborado pelos deputados Samuel Malafaia, Brasão e o presidente da casa, deputado Rodrigo Bacelar. Malafaia, que preside a frente parlamentar Brasil-Israel no Rio, destacou a luta do povo judeu para conquistar liberdade e avanços. Agora, nessa homenagem ao templo, nós já fizemos homenagem à Federação Israelita do Rio de Janeiro e agora estamos fazendo homenagem ao templo aqui do Rio, grande, um monumento maravilhoso. E estamos muito felizes e eu creio que esse evento vai estreitar o nosso relacionamento com esse povo tão amado e querido. Principalmente, eu posso falar em nome dos evangelhos que conhecem a Bíblia, o Velho Testamento e sabem da importância deles para que o evangelho chegasse até nós. Música Música Música